A audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça tratou sobre o cronograma estabelecido pelo governo do Estado junto à Caixa para a utilização dos 600 milhões de reais de operação de crédito, onde, de acordo com a Caixa e o governo, 300 milhões já foram liberados. Os representantes da Caixa, presentes, esclareceram as dúvidas sobre o contrato estabelecido entre o governo e a instituição financeira. O Estado tem seis meses a partir da liberação para fazer a prestação de contas. Esse seis meses termina em final de fevereiro de 2018. Foi liberado 307 milhões. A segunda parcela foi liberada com a prestação de contas de 100% do valor antecipado. O economista Sérgio Miranda representou a Secretaria de Estado de Planejamento. A audiência foi muito boa no sentido de esclarecer que o governo está agindo dentro da normalidade, não só do que prega o contrato com a Caixa, mas a própria lei. O governo tem que agir fundamentalmente com base na lei, seja a lei orçamentária, plano plurianual, Constituição Federal. Então, o governo está usando os recursos dentro da normalidade e vai prestar conta tão logo, conclua a execução das obras que estão previstas e propor alteração, eventualmente, de uma obra ou outra que não possa ser realizada por alguma questão contratual, substituindo por outra que seja mais adequada. A audiência foi requerida pelos deputados Gustavo Neiva e Robert Rios. A Caixa comprovou que realmente o governo fez um empréstimo, já pegou 204 milhões desse empréstimo e não foram aplicados nas obras. As relações das obras entregues pelo governo à Caixa Econômica são obras que não existem. Provavelmente o governo pegou esse dinheiro, colocou com certeza na conta única e usou no pagamento de servidores, tirando a finalidade do empréstimo. Isso é muito grave, é gravíssimo. E o governo está louco para ver como é que devolve esse dinheiro e a situação do Estado não dá nem folga para o governo repor esse dinheiro. Então, vamos aguardar para ver o que é que acontece. Aqui só foi confirmado aquilo que a gente já sabia. A Caixa veio aqui, confirmou que a lista é verdadeira, confirmou que o governo já sacou o dinheiro todo e nós, deputados, temos certeza que não foram feitas as obras. Então, aqui está claro o desvio de finalidade. O governo tomou o empréstimo para fazer obras e utilizou esse recurso em outra função. Para o líder do governo na Assembleia Legislativa, a audiência foi esclarecedora. Foi bom, muito esclarecedora. Tiramos todas as dúvidas sobre a questão do prazo, da prestação de contas. Está claro, o contrato tem prazo, o governo vai cumprir os prazos. O governo pegou 307 milhões e quer pegar o restante para poder cumprir com essa carteira de obras. E para isso tem que prestar conta da primeira parte e vai prestar conta da primeira parte conforme manda a legislação. Então, que tenhamos calma. A gente ouviu aqui os representantes da Caixa Econômica, ouvimos aqui também os representantes do governo. Com certeza foi muito esclarecedora as informações trazidas por estes representantes. E eu tenho certeza absoluta, é aguardar. Eu acho que o governo está muito tranquilo no que diz respeito à questão dos empréstimos. O governo tem prazo para prestar contas. Eu acho que mais importante do que isso é que a população fique esclarecida das informações aqui debatidas e discutidas diariamente aqui na Casa.